Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E é por isso que nós estamos aqui. Muito boa tarde para você. Ou então, Deus te abençoe para qualquer hora que você estiver assistindo esse programa. É muito bom estar aqui com você com mais uma oportunidade de falar de Deus, de falar de família, de falar de amor, de alegria, de paz. E é isso que a gente quer aqui na Boas Novas. Deixar você com esse espírito leve, com a certeza de que vai dar tudo certo. Nós queremos te abençoar. Por isso que nós estamos aqui. Nós fomos chamados para levar para você a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor só nos abençoa. Eu tenho aqui o versículo bíblico para compartilhar contigo. Olha, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18, diz assim, Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Sabe qual é a vontade de Deus que está escrito aqui? Que você tenha gratidão. Que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da diversidade, mesmo diante de uma tempestade, encontre graça. Porque essa é a vontade de Deus. Sabe o que Deus quer que você encontre? Ele, Ele é a graça das nossas vidas. Então, sempre veja Deus na mão dEle, Ele cuidando, Ele provendo, Ele te fortalecendo, te capacitando. E quer saber? A vitória sempre vem, a luz sempre aparece, a chuva passa, a tempestade passa, e Deus é contigo. Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema bem assim que as mulheres gostam de falar. Quem é aquela mulher que não chega assim perto de alguém e fala assim, Ai, meu filho, meu filho é isso, meu filho é aquilo, né? A gente gosta de falar dos nossos filhos e a gente vai falar aqui sobre entendendo melhor os filhos. E quando a gente conversa, a gente começa a ver, poxa, meu filho também faz isso. Ah, meu filho não faz isso, então isso é estranho, isso é diferente. Será que eu tenho que observar e aprender, verificar com especialistas se está tudo certo? Vamos conversar hoje com as especialistas. Olha quem está aqui, convidadas maravilhosas, a Isabela Souza, veio lá de São Paulo, gente, para falar aqui com a gente. Ela veio direto do aeroporto, que lindo, né? Psicóloga. Obrigada, querida, por estar aqui. Que alegria te receber, Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigada. Vamos conversar então, né? Sim. Vamos ter um papo bem legal daqui a pouquinho. Também a Vânia, que já é de casa, a Vânia é guatimuzinho, falou que o nome dela é muito lindo, é muito chique. E ela é linda, elegante, já é avó de dois, né? Tem muita experiência para falar de filho e de neto. Obrigada por estar aqui, eu estava com saudade. Ah, eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. Deus abençoe, Vânia. E vamos ter louvor com a Tânia, Tatiana, eu não fui falando Tânia, não, é Tatiana, eu sabia que eu ia errar. Tatiana, e ela está aqui, primeira vez? Terceira. Terceira comigo, não? Não. Você veio com a Tereza, né? Isso. Ah, então que bom te conhecer, é um prazer. Prazer todo meu, agradeço a oportunidade mais uma vez. Fala para mim um pouquinho, quer dizer, para todos nós, sobre o seu ministério, como é que aconteceu, como é que está acontecendo agora em 2018. Ah, 2018 está sendo assim, cada semana está sendo uma surpresa de Deus, assim, Deus tem feito coisas assim, que está deixando, assim, em estado de choque até, vou te dizer. Deus é surpreendente. Desse jeito. Ele é lindo, costumo dizer que ele é lindo. E meu ministério começou, eu era muito pequenininha, né? E eu gravei meu primeiro CD também, mas eu já venho nessa estrada há muito tempo, eu participei de grupos. Você está com o primeiro CD agora? Primeiro CD. Isso. Primeiro CD, mas... O título? É o som da sua voz. E quando a gente para para ouvir a voz de Deus, né? Então, eu comecei muito nova, eu sempre saí para cantar, gostava, eu já não conseguia me ver fazendo outra coisa, a não ser adorando ao Senhor. E aí, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e é para ouvir Deus que, esse ano passado, eu gravasse o meu CD solo, porque eu tenho o CD gravado com grupos. E aí, agora eu estou na carreira solo, estou correndo atrás do meu ministério, batalhando. Que bom, Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui, conta sempre aqui com a gente, tá? Com certeza, obrigada. Para compartilhar e divulgar o seu trabalho. E lá na nossa cozinha, vamos ter a Jaque Gonçalves. Ela vai fazer para a gente um cake design de bolo coelhinha. Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Estou vendo aí vários boulos diferentes, muita cor, muito amor, detalhes. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Daqui a pouquinho, então, você ensina para a gente a fazer essa decoração linda. Essa coelhinha fofa. Que fofo. Obrigada. Vamos ouvir já uma música cantada pela Tatiane, que é o título, na verdade, a música é Diante das Provações. Confesso que meus dias não têm sido fáceis. Às vezes penso, não vai suportar meu coração. Mas ao dobrar os meus joelhos em adoração, eu encontro o meu socorro, minha salvação. É Deus quem vai à frente, esmagando o leão. É Deus quem vai à frente, esmagando o leão. É Deus quem vai à frente, esmagando o leão. Quando eu me sinto fraco, forte eu sou. Quem me garante é o meu Senhor. Quando eu me humilho em oração. Deus me exalta, Ele me exalta com sua forte mão. Se eu sou pequeno, meu Deus grande é. E se eu cair, Ele me põe de pé. Quando eu me humilho em oração. Deus me exalta com sua forte mão. 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 E se eu cair, eu vencerei. E se eu cair, levantarei uma barreira de adoração. Mas diante do medo, uma certeza eu tenho. Quando eu me sinto fraco, forte eu sou. Quem me garante é o meu Senhor. Quando eu me humigo em oração Deus me exalta com sua forte mão Se eu sou pequeno, meu Deus grande é E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me humigo em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta Quando me sinto fraco, forte eu sou Quem me garante é o meu Senhor Quando eu me humigo em oração Deus me exalta com sua forte mão Se eu sou pequeno, meu Deus grande é E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me humigo em oração Deus me exalta com sua forte mão Deus me exalta O programa de hoje vai ser muito bom Vamos bater aqui um papo super especial Entendendo melhor nossos filhos, né? Quem nunca, que mãe nunca ficou assim Meu Deus, o que é isso? Que fase é essa? Por que isso? Será que é comum? Será que é normal? Esse desafio, a gente não nasce com... Quer dizer, a criança quando nasce A gente não recebe, né? Ali todas as instruções A gente vai aprendendo junto com a criança O desafio da vida Mas antes de começar essa conversa aqui Com as especialistas, as nossas convidadas Eu quero te convidar pra entrar lá no nosso site www.boasnovas.boasnovas.tv E conheça lá toda a nossa programação Se você ainda não conhece Mas se você conhece, aproveita e entra lá E se torne um semeador da Boas Novas Nosso desafio é avançar Tecnologia, tanta coisa nova A gente quer chegar com qualidade A tantas casas E a gente teve um desafio novo O analógico, a rede analógica foi cortada A gente não pode mais transmitir Então algumas cidades, a gente não estamos passando A televisão, não está funcionando Porque o desafio é adquirir equipamento E eu venho aqui sensibilizar você Que assiste, que acompanha Que gosta do conteúdo E que acredita que através da Boas Novas Nós podemos transmitir Jesus Esse é o nosso foco É levar o amor, a graça Creio que através da Boas Novas Muitas pessoas recebem uma palavra Que transforma suas casas Suas vidas Que cura, que liberta Que restaura Então seja um semeador da Boas Novas Ah, mas como é que eu faço isso? Entra lá, você vai saber tudo E além de tudo Também pode entrar em contato com o nosso telefone E aí se tornar um semeador Com o que você puder E sobretudo com a sua oração Ora, eu creio que a oração Pode muito em seus efeitos A palavra já diz Então confiamos também Na oração Os desafios são grandes Mas entra lá também no Youtube Que você pode compartilhar Com as pessoas que não estão assistindo De repente lá em São José dos Campos Por exemplo, onde eu moro Não está passando Então eu compartilho Nas Whatsapps da vida Nas redes sociais Um programa Um conteúdo Que eles podem assistir Olha só A gente vai falar sobre crianças Mamães que estão aí Temos vários conteúdos Para crianças Super abençoados O último foi lançado agora Recentemente Que é o Arpinha Também temos a Banda Cross E temos três palavrinhas Se você não conhece Entra lá no Youtube Pesquisa Músicas Cristãs Hinos da Arpa Que vão abençoar a sua vida Tenho certeza que você também Vai se sentir Como uma criança Vai ter mais facilidade Para entender os seus filhos Vamos bater então esse papo? Vamos lá Tem a pergunta aqui Como os pais devem lidar Em momentos de conflito Com os filhos? Que conflitos são esses? Que crianças são essas? Eu estava até falando O tema é bem amplo Para a gente conversar aqui E eu creio que Deus vai colocar A direção Do que a gente precisa falar Para quem está nos assistindo Ouvir Mas como lidar com esses conflitos Com os filhos? Eles variam? Como é que acontece? Como você falou É por fase Então a gente precisa definir Essa fase que essa criança está É a fase escolar É a fase que está entendendo Começando a entender esse não Qual que é essa fase? É essa fase buscando amigos É uma fase que eu preciso entender Quem sou eu na sociedade? Quem sou eu na minha vida espiritual? Quem sou eu na igreja? Quem sou eu? Sou filho realmente? De que pai? De que mãe? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus sonhos? Exatamente O que eu quero ser? O que a personalidade vai criando? E isso a gente vai gerando a criança Na fase com que ela está Então O que a gente observa, né Vânia? É a questão do diálogo Que é básico Desde o princípio Fundamental Do ventre Desde o bebê Do ventre materno É muito importante Que a gente já comece A criar esse diálogo Essa comunicação com o nosso filho Com o nosso bebê E ele é constante E contínuo Não é Isabela? Sim Não vai ser conflitante Então assim Eu vejo que o diálogo Ele é fundamental Nas nossas relações Eu falo sempre para os pais O lar que falta diálogo É um lar frustrado É um lar que falta construção Que falta educação Que falta harmonia Que falta respeito Eu não sei me comunicar Como é que eu vou interagir Como é que eu vou inserir Essa criança na sociedade Na sociedade Eu vejo nos dias de hoje É que a mamãe saiu de casa E o papai também tem trabalhado Então a vida está muito corrida Sim E às vezes Essas crianças Ela está na mão Ou da avó Ou de uma babá Babá Que é uma pessoa Que pode estar E pode de repente Sair da vida dessa criança Ou escola integral Ou então uma escola integral Que ela não está ali Sendo cuidada individualmente De alguma maneira É mais Ela está ali Num grupo É A visibilidade é outra Como é que é isso? A importância Nessa família de hoje Como é que Eu consigo Ter um relacionamento saudável Com o meu filho? Sim Em relação A criança na fase escolar Vamos interagir Essa criança na fase escolar Os pais Precisam Ter o diálogo Com essa criança É Diálogo com os professores Quando ela sai A criança está dormindo Quando ela sai A criança está dormindo E aí? Tente um dia No mínimo Na refeição Conversar com essa criança Procurar como saber Saber como foi o seu dia Saber o que essa criança A criança aprendeu na escola Se fez amigos O que foi dado Pela professora E se houver Não, a criança não sabe Contar o que teve na escola Sim Conversar com os professores Com psicopedagogos Com psicólogos Procurar saber Se essa criança está sendo Inserida no meio No ambiente escolar Conversando com outros amigos Buscando as brincadeiras Se está sendo atingida Essa nota A questão do comportamento De uma criança O que é esperado dela Eu vejo assim Anterior a isso Eu vejo que A confiança Que nós Enquanto pais Passamos para os nossos filhos Dentro de casa Ela vai Ela é essencial Para que ele se sinta seguro No ambiente escolar E isso desde a mais Tenha idade Porque o carinho O afago O amor O afeto O ânimo O estímulo Que eu passo Para esse bebê Desde essa mais Tenha idade É que vai construindo Esse ser Mais saudável Que é aquilo Que a gente pretende Pessoas saudáveis Emocionalmente Pessoas que convivam De uma forma Mais harmoniosa Na escola Então assim A gente até estava Comentando sobre isso Que talvez eu esteja Pulando alguma fase Mas que o bullying Normalmente Começa em casa Ele começa na nossa casa Quando a gente faz A comparação Entre os nossos filhos Na escola Na sala de aula Quando a professora Faz a comparação Entre as crianças No seu ritmo Na sua forma de agir De falar De ler O que eu acho muito interessante De falar Pontuar Nessa situação Que você pontuou É Que ela é individual Que sim Ela é diferente Identidade Claro Tem valores diferentes Até defeitos Diferentes Qualidades Eu acho fundamental Que nós sejamos diferentes Olha que maravilha Que é isso aqui Não é? É a construção De coisas Os pais precisam entender Isso Eu tenho um filho De 13 O outro de 7 Eu vou comparar A nota na escola Não tem como comparar Ou a capacidade De compreensão É Eu posso comparar A nota não define Inteligência Da criança Né Isabela Eu posso comparar Estimulando Com certeza Tu é tão capaz Quanto o fulano É Com certeza Eu vejo pelos meus lá Eu tenho um de 13 E um de 8 Eles são assim Muito tranquilos Parecido com o que tu falaste É Eles são muito tranquilos E tal Mas assim Questão de gênio Não tem nada a ver O mais velho É hiper caladão É muito na dele Você fala com ele Ele até Dá aquela resposta Na hora Mas aí você Fala com ele de novo Ele sai azedo Às vezes sai chorando De raiva Mas ele sai Vai pro canto dele O outro não O outro já bate pé Já bate boca com você E você A mesma criação A mesma coisa E questão de escola Nota Não tem nada a ver Os dois são muito inteligentes Mas assim Você vê o esforço Mais de um Do que de outro Os resultados são diferentes São totalmente diferentes É o foco A maneira de ver A vida é diferente Exatamente Eu nunca fiquei nessa de Pô, seu irmão tirou tanto Você tirou Nunca É isso que os pais precisam identificar Essa criança introvertida É extrovertida Seu mais velho é extrovertido O meu mais velho é tímido Então assim Ele no meio das pessoas Que ele conhece Que ele tem mais afinidade Ele é gaiatão Mas ele consegue se comunicar Total É, mas por exemplo Nem todo mundo entende É brincalhão É brincalhão É divertido É isso Mas você quer ver um exemplo? Ele é assim no meio A gente tem que ficar brigando com ele Tipo, tá, chega Chega de ser brincadeira O povo já viu Já entendeu Já entendeu Já chamou atenção Mas, por exemplo Vai chegando na escola O espetor tá na porta Ele tem que falar assim Ó, cumprimenta Ele passa e nem fala Mas não é por falta de educação É porque ele morre Se você mandar ele cumprimentar Ele morre de vergonha O ponto de eu falar pra ele assim Ó, se você não cumprimentar Eu vou descer do carro E vou fazer você voltar E aí você vai ter que cumprimentar Na frente de todo mundo E aí ele fica Mas pelo amor de Deus Não faça isso Aí eu não consigo entender Porque uma hora ele é solto Mas entendendo E estamos aqui Por que será Vamos lá pra pergunta Que não quer calar Por que será que ele Não quer falar Essa timidez toda Ela já conseguiu identificar Que ele é tímido Isso é um ponto Porque às vezes os pais Não conseguem lidar com isso Falam, ah, meu filho é tímido E tá tudo certo Quando ele se tornar jovem Ter mais amigos Não, mas eu cobro Tipo, eu fico em cima Não, vai lá Não, é o cobranço Essa cobrança dos pais É certíssima De olha Estimular Sim, de estimular Cumprimente as pessoas Falem com as pessoas Isso é muito importante na vida Desde criança até adolescência Porque tem o incentivo do pai Quando você não tiver Ele vai cumprimentar Porque ele vai vir uma voz Na cabeça dele E ele vai lembrar E minha mãe pediu Pra eu cumprimentar É o certo Eu gostei Então tem que definir o que é certo O que é errado Sim Porque as vezes As vezes esse comportamento dos pais Vem em forma de crítica E quando ele vem em forma de crítica Ele é reativo Ele vai causar E fica muito pior É no caso Eu fico assim As pessoas vão olhar pra você E não vão saber que você é tímido Porque ele é maior do que eu Ele é bem grandão Então Você olha ele Você pensa que ele já é um adolescente Já com 16, 17 anos Ele tem 13, com 1,85 Quem olha não diz É só um homem Adulto Já tem ele como adulto E quem olha vai falar assim Garoto mal educado E eu falo pra ele Isso vai ficar feio pra você Não é pra mim A gente Me ocorreu assim Que isso Ele já carrega essa questão Desde que ele está lá Na pré escola Na educação infantil Porque certamente Ele era o maior da turma Ah sim Aí vem todo isso Esse receio Aí esse receio Já pode se transformar Numa timidez Com certeza Não é verdade Isabela Por causa tão tamanho Pra se proteger um pouquinho Pra se proteger Eu não falo pra não aparecer Porque meu tamanho já me mostra Eu não sou Entendeu? Às vezes eu sou timida Tá vendo? É isso aí Então tem várias interpretações Pra uma situação Que parece tão Entendi Né? Entendi E aí você tem que mostrar Que isso é normal Que ele cresceu Diferente dos amigos Mas ele tem A idade de todos eles Acho legal colocar as vantagens Olha você é alto Você é alto Você consegue ajudar A professora Agora você está falando Isso aí Eu estou me ligando Numa coisa que ele me falou Um tempo atrás E isso pode ter realmente A ver com isso aí Porque ele começou a crescer E aí ele virou pra mim E disse Mãe Eu não quero crescer mais Pelo amor de Deus O que que eu faço? Eu falei Ué A única coisa que você tem que fazer Já que você não quer crescer Vai pro joelho e ora Pede adeus Porque é a única coisa Porque você está em fase De crescimento Não adianta Você vai crescer mais É bonito E olhando pros pais É esperado que ele seja lindo Eu falei pra ele Eu sou grande Seu pai é grande Você não vai ser pequeno nunca Exatamente É isso que tem que deixar claro E é bonito Eu falei Já pensou você arrumar uma namorada? Você pequenininha Arrumar uma namorada grande? Eu entendo assim Grandão Eu entendo isso Eu entendo isso Porque minha filha também Ela é maior da turma E ela é uma das mais novas E ela pergunta Ela tem sete anos Ela pergunta Mãe Eu sou maior da turma Aconteceu a mesma coisa É porque parece Ela é tão maior Ela é maior Parece que às vezes A criança perde a sua infantilidade Um pouquinho Nas suas atitudes Porque ele é tão grande Que às vezes Ele se sente um pouco desajeitado Em determinadas brincadeiras E se cobra também Pela própria altura Eu passei por isso A criança começa a se desenvolver Muito cedo também É, as meninas Quando o seio desenvolve demais Ela começa a ficar Corcunda Quando eu tinha Quando eu tive 17 anos Dois anos atrás Assim Eu me lembro Que eu era a mais alta Da turma também E naquela época Tinha As fileiras Pela altura Para entrar E era o primeiro dia Da aula Primeiro dia do ano Na escola E era o meu primeiro dia Naquela escola E aí A gente formou E tinha um monte de pais Assim E eu era a última Estava na Nem me lembro Não, eu estava na sétima série Eu não me lembro a idade Mas eu sei que eu estava Na idade certa E aí Uma mãe falou assim Gente Essa garota desse tamanho No sétimo ano Quantas vezes Ela não deve ter repetido Eu Se pudesse abrir um buraco Para eu entrar E ir para a sala Por dentro do buraco Existem situações como essa Você está falando A gente está falando de altura Mas também tem outras questões Às vezes o sobrepeso Às vezes Com certeza É a fala A fala O sotaque A xenofobia Hoje está constante É Demais Quando eu vim para São Paulo Eu não nasci em São Paulo Eu nasci em Pernambuco Então Minha mãe me colocou No afono Porque eu sofri um preconceito Olha que coisa Isso Então assim As crianças não estão acostumadas Porque os pais não ensinam isso O diferente A gente tira essa aula Acham graça Sim Acham graça Agora O que eu só quero colocar Antes de acabar Que ser muito magrinha Também sofre figura Eu que era muito magrinha Eu não era no ano Eu não era no ano Eu não era no ano Eu não era gêmea A gente fala aí Muito engordo Obeso E o magrinho Magrela É muito sério também Não era eu As gêmeas Era eu e minha irmã Não era eu As meninas É Tá vendo E eu era branquela Brancadeira Tem calangos Chamam de tudo É Então assim Tem conceitos Existem Como conversar Porque a gente está falando Sobre entender Melhor os filhos Não tem aqui a idade específica Mas como conversar Encourajar nossos filhos A Sabe Se Desligar Se desfiliar Desses preconceitos Pra viver A abundância da vida Elogiar Mostrar que O potencial Que a criança tem O filho Criança jovem Adolescente Até se colocar no lugar Sim Se colocar no lugar Da criança Mostrar que O potencial Ele ser mais alto Ser mais magro Isso é importante Porque todos Somos diferentes Isso Uma hora Vai ser bom Pra ele O que seria Uma coisa ruim Por exemplo Eu já ouvi Falar de pais Que ouviram Alguma coisa O filho veio Se queixar E foi lá E brigou Na diretoria E tal Qual seria O procedimento Adequado Pra essa situação Do pai Que vai na escola Reclamar Sobre alguma coisa Que veio da escola A criança Viu chorando Como eu devo proceder Porque a primeira coisa Que a gente quer É proteger Como um leão A forma como eu encaminho É que os pais Devem ir à escola E conversar com a direção Procurar Falar com a professora Ouvir Gente A gente precisa Aprender A ouvir E ouvir Nossos filhos É uma coisa Muito importante A gente Não tem que ouvir Primeiro a raiva Dele Né É o primeiro passo Ouvir o filho Qual que é a queixa Dessa criança Não é a queixa Não se prender Só a essa queixa Vamos à escola Ver o que aconteceu Fazer uma interação De todo esse caminho Não é? Conhecer Que é pra poder Depois tu formar Uma ideia Como essa criança Entendeu E qual o encaminhamento Como pais Que tu vai dar Em casa Pra esse procedimento Né Quer dizer Parece que é uma coisa longa Não é Uma coisa que Quando tu cria isso Na tua casa Na forma de educar Se torna uma coisa Mais Eu tô falando isso Porque tem muitas mães Que super protegem Como se sempre Ele é o correto É e por isso que hoje Tem aluno batendo Em professor Desrespeitando Coordenador Diretora Desse Do aluno Da criança Não saber escutar Um não dos pais Aí quando escutam Um não na escola As mães Super protegem Eu costumo falar Pros meus assim A professora Ela pode estar errada Você vai fazer O que ela quer E acabou Ela é sua autoridade Você gostando Ou não Seja prejudicial Aí agora Tem situações Que a gente chega E aí a gente Para pra ouvir Tanto o filho Quanto a professora Eu não vou de cara Aceitando o que ele fala E sempre promover O amor A paz O perdão A reconciliação E assim tu vai Construindo a tolerância Porque a gente Precisa dessa tolerância No nosso dia Para o nosso convívio No trabalho No social E tudo vai entrar no diálogo Vai entrar no diálogo Mas não é Me chamou de Me chamou de Magricela Mas você não é Minha filha É Você é bonita E quem disse Que é um defeito Exatamente Pode ter suado Como defeito Mas não necessariamente Seja Ou as vezes Nesse momento A mãe pode aproveitar Ela não gosta de comer isso Não gosta de comer aquilo Quem sabe A gente se alimenta melhor Estimula a criança Então existe várias formas Para ter uma saída saudável Exatamente Veja as coisas De uma forma positiva Não negativa E construiu um mundo melhor Então não sai daí Deus abençoe Já que estamos falando De criança Que criança não gosta de bolo E esse espaço aqui É o espaço mais doce O cheiro Aquele perfume De doce maravilhoso Do Kiko Jaque Gonçalves Ela que é Design de bolo Isso Cake design Está aqui para fazer Para a gente Ela trouxe o tema De coelhinho Chegando a Páscoa As crianças já pensam No coelhinho Eu penso em Jesus crucificado Mas tudo bem É um sentido Que a gente tem que estar Explicando sempre Mesmo que o coelhinho Seja comercial A gente explica O verdadeiro sentido Mas passa essa Eu acho que essa leveza Essa coisa bem Infantil Linda É verdade Criança criativa Criança que vive Num mundo colorido É verdade E está lindo O coelhinho aí Para a gente A gente vai fazer Finalizar Esse bolo Isso Nós vamos finalizar Ensinar o passo a passo De fazer o coelhinho E finalizar com as pétalas Mostrar a montagem Perfeito Aqui ela trouxe Outras opções Aqui outras ideias São os temas Do momento Moana Unicórnio Que estou fazendo bastante Graças a Deus E esse aqui É chá revelação Ah Que você corta E sabe se o bolo é azul É menino Isso E é legal Porque eu sou a primeira a saber É verdade Os pais geralmente Me mandam Você está falando animada Eu fico até emocionada Os pais me mandam o exame E aí até eles vão saber Só na hora que corta o bolo Que aí a gente bota a cor na massa Ou no recheio Que lindo Que bênção Ainda me mandam a filmagem Eu fico toda feliz As partes dessa história É verdade Parabéns Bom Os contatos dela Vão aparecer aí Se não apareceram E agora vamos colocar A nossa mão na massa Mas antes Vamos ver o que a gente precisa Na tela Para fazer Essa decoração Do bolo de coelho Da coelha Bom Material Pasta americana Nas cores Preta Branca Rosa Tem mais alguma cor? Não, não Rosa pink Só isso Ah, pink Um rolo Estecas Palito de pirulito E espuma Para bolear Essa espuminha aqui Só isso? Só Tem mais ali Cortador redondo 4 centímetros Ou 5 centímetros De diâmetro Molde de flor Pequeno Molde de laço Pequeno Pó para decoração Rosa Pincel De cerdas Macias É que está meio estranho Para ler Aí eu fico assim Tentando descobrir O que está escrito Mas vamos lá Como é que a gente faz? Para começar o passo a passo Da coelhinha Nós vamos precisar De duas cores iniciais A pasta americana preta E a pasta americana branca Misturou A gente tem Essa cinza aqui Que pode Você vai colocar A cor que você quiser Mais claro Mais escura E essa coelhinha é legal Que você não precisa Colocar ela necessariamente No bolo Quem faz ovo de colher Pode fazer ela Num tamaninho menor E colocar no ovo de colher Cupcake também Quem quiser presentear Nessa pasta Quando é com cupcake A gente faz ela menorzinha Mas o passo é o mesmo Trabalhar bem a pasta americana Que ela não pode estar ressecada Para a gente começar Tudo começa com uma coxinha Essa pasta já é comprada? Pronta? Sim A gente compra ela pronta Nas cores Facilita a vida da gente Facilita Tenha como fazer Mas a gente não pode perder tempo Então A gente compra pronta Que é bem mais prático Você ganha tempo Para fazer outra decoração Ou caprichar na decoração Entendeu? Então ó A gente faz uma bolinha Aí vira uma coxinha Esse passo aqui da coxinha É para qualquer bichinho É legal Porque você pode Daqui pode sair um leãozinho Leãozinho Ursinho Entendeu? Aí fez a coxinha A gente vai marcar O que vai diferenciar mesmo É a orelha e o focinho A cabeça e o focinho Exatamente Porque os bracinhos A perninha É o mesmo Aí a gente fez a coxinha Aí nós vamos marcar Como está ali O meio Achata um pouquinho Porque aqui vai entrar a cabeça O palito Esse palito aqui de pirulito Porque nós temos que criar uma base Entendeu? Até para depois colocar a cabeça Aí eu vou medir aqui Ó A facilidade do palito é essa Vai criar um Uma base para colocar a cabeça Uma arte que vai ficar equilibrada Isso Uma outra coisa legal Toda vez que você for fazer Um bichinho A gente usa Isso aqui É um pó chamado CMC Que é onde a gente bota na água E é a cola da culinária Só que quando a gente coloca ele na pasta Dá uma secada E aí você consegue trabalhar Ele não vai Se você botar peso aqui Ele não vai descer Vai ficar durinho Então o CMC É uma dica legal Para você trabalhar Com mais segurança E você vai saber Que o seu bichinho Vai ficar durinho rápido Vai se diminuir Não vai Exatamente Antes de fazer a cabeça A gente vem com um boleador Onde vai entrar a perninha Aí eu venho aqui Afundo um pouquinho Porque vai entrar A perninha aqui E aí a gente vai fazer a cabeça A cabeça a gente vê Que ela é maiorzinha Não é uma cabeça comum Porque é a graça Do bichinho Aí você vai colocando aqui E vai medindo Fica com aquela carinha infantilizada Isso Desproporcional Desproporcional Fica bem fofinho Aí a gente vem aqui Vai colar Só que a cabecinha dela É achatada Eu venho com a mão Achato um pouquinho E vou encaixar Só que antes de encaixar A gente tem que marcar o olho Aí eu venho com essa estequinha aqui Ó Vou marcar o olho Vou colocar aqui Trabalha bem a pasta Para que ela não fique com riscos Porque ela tem que estar lisinha Aqui com o ar condicionado Ela resseca com facilidade Como a gente também não tem muito tempo A gente já vai fazendo Exato Aí a gente vem aqui ó Marca o olhinho Marcou Marcou Com uma distânciazinha Com uma distância Mais ou menos um centímetro Isso Nessa marcação do olhinho Eu venho com um pedacinho Da pasta branca E faço duas bolinhas E encaixo aqui Vem com a outra E encaixo Tenta fazer bem parecida Para ficar Aí eu venho com a mesma estequinha Isso E dou uma marcada Para ficar Redondinho Para não ficar fora da cabeça Está entendendo? Para fora ó Ficar esbugalhado Esbugalhado Trabalhar nessa posição aqui É bem complicado Porque eu tenho que fazer de frente Para a câmera Para explicar legal Mas Eu venho com outra bolinha Ó Faço bolinha Aí depois eu venho ó Só assim Para fazer o focinho Fica parecendo aquele tic tac Exatamente Um tic tac E aí a gente coloca aqui O CNC com a água Vira a colinha Precisou E coloca Isso Esse não tem problema Ficar para fora Porque é para ficar para frente Esse é para ficar para frente Ó Quem não tiver o CNC Quem não conseguir encontrar Pode colar somente com água Mas como os meus bolos Transportam para outro lugar Eu preciso De ter essa segurança Entendeu? Aí vem o marco aqui ó Com essa estequinha Parece uma faca Marco aqui Tem que ser no meio Esses utensílios são próprios para o biscuit Para a pasta americana E também é usado para o biscuit Exatamente Aí eu venho com uma fininha E vou fazer aquele bigodinho ó Marquei É o furinho O furinho Quantos quiser Aí vai tomando forma Quando a gente olha assim A princípio E fala assim O que vai sair aí Mas depois que ela está pronta Você vê Como tudo combina Aí nós vamos fazer o focinho É linda a criatividade E é uma terapia O meu marido diz assim Você está lá brincando de massinha É verdade É uma terapia Agora claro A primeira vez que você for fazer Vai ficar meio estranho Pode ficar meio torto Sim Mas vai tentando Mas vai aperfeiçoando Quanto maior Quanto mais vezes você fizer Ó, colei E você vai adquirindo a sua forma de fazer Porque essa é a tua Mas de repente a pessoa que está em casa Ela pode adaptar Sim, com certeza E eu digo sempre Quando me mandam foto de bolo E diz assim Eu quero assim, parecido Eu vou dizer assim, olha Igual Igual Só a mesma cake design Eu vou colocar aquilo que você quer Mas do meu jeitinho E a sua mão É, a sua mãozinha Faz toda a diferença Colamos o focinho Agora vamos fazer o preto do olhinho O focinho também vai ficar soltinho Pra frente Porque a intenção é essa Dá esse 3D Dá o 3D Você conserta o olhinho Pra ficar redondinho Aí eu venho aqui Vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas Tudo na mão, tá vendo? Eu quis trazer essa coelhinha Porque eu não preciso de molde Às vezes você não tem Não tem recursos Porque quando eu comecei Eu não tinha recursos Pra investir em moldes E os moldes não são baratos Então a gente vai adaptando Isso aqui não tem molde Esse sapatinho Até a letra aqui do Fijetes A letra não tem molde Eu pego, vou criando Dá pra imprimir também A gente corta por cima, né? Olha, eu acho que ela entende Eu entendo Exatamente, eu faço isso Eu vou imprimir aquilo que eu não tenho E passo, boto na pasta E corto Entendeu? Aí a gente vem aqui, ó Bota o olhinho Olha aqui a outra bolinha Cadê? Eu tô suando Aí a açúcar já viu Cola Ó Coloco aqui Aí eu ajeito E dou uma apertadinha Vou botar cola nisso Tudo com calma Esse trabalho A gente pode fazer dias antes De montar o bolo Porque não estraga A pasta americana dura muito Então não estraga Vamos partir pra orelhinha agora É isso? Vamos fazer a orelhinha Faltou a boquinha Eu venho aqui, ó E dou uma puxada Fiz uma boquinha É como se tivesse a boquinha aberta Certo? Vamos colar Aí você bota Ela olhando pro lado Olhando pra frente Da forma que quiser Vamos a orelhinha Ela tá com uma carinha de bichinho Já começou a aparecer A orelha também é bem fácil Como eu falei Tudo é o jeito Se você quiser uma orelhinha pequena É o mesmo processo Mas você vai Fazer o tamanho diferente Daí dá pra fazer o gatinho Exatamente Ursinho Fez a bolinha Aí eu vou agora fazer Uma coxinha mais comprida Porque a orelha é comprida E nunca um trabalho Fica igual o outro Eu posso fazer dez coelhinhas Que elas vão ficar diferentes Fiz, eu vou fazer uma só Ó, fiz Eu vou pegar o rolinho E vou passar o rolinho Bem leve Só pra dar uma achatada Achatou Esse processo aqui A coelhinha tá vendo ali Ela tem mais um rosinha Aqui em cima É o mesmo processo Só que menor Aí eu venho aqui E coloco Aí dou uma viradinha Pra dar um charme Na pontinha da orelha Ó Você vem com a rosa E coloca aqui também Vamos fazer uma perninha Tudo a gente começa Com a bolinha Pra tirar a marca Da pasta americana Porque a tendência É ela ressecar Entendeu? E aí não pode ter marca Tem uma pasta Que é muito difícil De fazer Que é o rabo Ó Ah, eu acho que é o mais difícil É só uma bolinha É só uma bolinha A perninha Ó Fiz essa Uma coxinha grossinha Aí eu dou uma beliscadinha Aqui Eu tô suando Aí quando a gente Começa a suar A gente pega um açúcar Impalpável Ó Aí eu venho aqui Ó E dou uma apertadinha Colo aqui Ótima dica do açúcar O açúcar impalpável Ele é excelente A gente tem que trabalhar com ele Que é a base da massa É a base da massa Isso É que nem quando a massa De pão que você tá fazendo Começa a grudar Você coloca trigo Isso Exatamente A gente usa Ou açúcar impalpável Ou a gente usa o Amido de milho Amido Pra abrir Pra cobrir o bolo Eu prefiro o amido Aí eu venho aqui Com a estequinha E marco o pezinho Em casa O que acontece Não ficou legal Desmancha e faz de novo O braço O mesmo processo Com capricho Ele fica grudadinho mesmo Só com a sacolinha Só com a cola Só com água fica Mas como eu falei Os meus bolos vão pra longe E aí pra não correr o risco De desmontar nada A gente tem que Tem que fazer um processo Que te dê segurança O mesmo processo A mãozinha Ó Fiz o conezinho Apertei aqui Aí aqui você pode colocar ela Com a mãozinha na boca Pra baixo Pra baixo Na perninha Entendeu? Colou Certo? Agora nós vamos partir Poucas coisas Eu trouxe molde hoje Exemplo Existe no mercado Uma série de moldes De lacinho Grande, pequeno Todos os tamanhos Então como o bolo tem rosa Nós vamos fazer um lacinho Rosa pink Que vai dar mais cor Tem que dar uma corzinha Rosa com cinza Amarelo com cinza Tá muito em alta Geralmente o elefante Faz amarelo com cinza E fica muito bonito Então eu trouxe rosinha Bom, a gente vai Pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Pra ver finalizada Essa corzinha Isso, vamos finalizar Finalizamos o último bloco Fazendo ali a coelhinha No bolo Ficou muito fofo Mas a gente ainda vai voltar Calma A gente vai ver Como é que fecha Todo esse bolo Tem a pétala Tem a maquiagenzinha Do rosto da coelhinha Então eu venho aqui Primeiro apresentar Esse look lindo Da Theodora Verde Olha só Não é um vestido É um conjunto Essa saia Ela é bem alta Super feminina Ó Esse É O desenho dela Bem recortado Aqui eu não sei se dá pra ver Mas tem uma renda Que deixa ainda mais charmosa Essa saia E ela é bem alta O que é bom Dessa cintura alta Que segura tudo no lugar E deixa a mulher Ainda mais feminina E agora claro Complementando o look A camisa Que é um conjunto Muito obrigada Theodora Verde Se você gostou Entra lá No Instagram Delas Tem cada modelo E sempre estão aqui Apresentando o programa Junto comigo E eu também estou usando As semi-joias Da Fireuse Essa aqui Ela é dourada Uma corrente Tem esse detalhe Da pedra E os corações Aqui Você está falando de filho Né? Mãe é assim Coloca um coração Para cada filho Aqui Um anel Bem brilhoso Com um formatinho De flor E para compor O look Aqui ó O brinco Que também tem a pedra Douradinha E aqui o colar Eu vou até levantar aqui Para vocês verem A pedra Olha só Que linda E isso faz a diferença Detalhes fazem a diferença Pequenas coisas Em casa Na vida Faz a diferença Por isso que a gente Faz todo esse cuidado Aqui Para fazer a diferença Na sua vida também Obrigada Teodora Vertis E Fai Rus Convido você a entrar Lá no Instagram Delas Com certeza Alguma coisa Você vai contar Para você E vai se inspirar Bom Vamos finalizar aqui Passa muito rápido O programa Voando Falei para a Isabela A Isabela está aqui Vila de São Paulo Vamos fazer mais Vamos entender A tarde toda Aqui Mas Isabela Fala aqui para a gente Sobre essa questão Que eu perguntei Para você Fiz o desafio Que vocês viveram Na infância Que às vezes Até mais fácil De se colocar No lugar E como você Solucionou esse problema Na verdade Foi bem Conflituoso Para mim Na infância Eu era muito tímida Muito tímida E aí uma professora Identificou Porque eu acabava Perdendo oportunidade Não conseguia entrar Nos grupos Para apresentar trabalhos E ela começou A identificar E me passou Para uma terapia Minha mãe Conseguiu também Identificar Porque eu só falava Em casa Não conseguia me comunicar Com os outros Diferente de casa E a terapia ajudou? Sim Você conseguiu desenvolver Até por isso Sou psicóloga E é Está vendo como faz a diferença? Uma coisinha Uma inspiração Para a vida dela Sim Que legal Agora ela ajuda Outras pessoas A identificar Que passam por essa situação E uma mais tímida E uma mais tímida Foi muito pesada Porque eu era uma menininha Bem loirinha E ativa E desde muito novinha Meu pai Presta atenção Com seis anos Me colocou para estudar Bandoneon É um instrumento raríssimo 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 Quantas mulheres Vocês conhecem? É um instrumento Típico argentino Que só toca Tangos Boleros Valsas Eu estudei esse instrumento Até os 15 anos Então olha Como isso foi conflituoso Para mim Porque eu não escolhi Não entendia porquê Entendeu? Eu não entendia porquê Eu havia sido escolhida Então preste atenção Cada visita Que chegava em minha casa E o meu pai Os meus pais recebiam Muitas visitas Eu ia para a sala Com um veludinho vermelho Porque naquela época A gente só usava a sainha E apresentava E me apresentava E ficava Mas isso não faz você Uma pessoa assim Desse jeito Não Mas presta atenção Paralelamente a isso Eu tive questões Com a minha outra irmã Porque Eu até Uma idade muito avançada Ela dizia assim Que eu queria aparecer Não Eu não queria aparecer Claro Nós tivemos Mas agora Agora a gente vai mostrar Uma coisa Que é o nosso bolo Vamos para lá? Vamos para lá? Vem um para cá Para vocês verem Que fofura está essa coelhinha E para a gente finalizar ele A gente vai partir o bolo Gente, não é só Não é um bolo fake não É um cake Não é fake É cake É bolo de verdade Vamos finalizar aqui? Vamos Como é que faz Para a gente fazer O lacinho Que você vai fazer Ou é petra? Eu fiz o lacinho Lacinho é só colocar no molde Colocou Está lá E a pétala Essa pétala a gente pode usar em vários bolos Ela é bem fininha É, bem fininha Ela passa bastante rolo Aí eu venho com um cortador 4 ou 5 centímetros Que fica mais delicado Cortou O segredo dela é aqui Na hora de bolear Botou na espuma Para isso que é a espuma Isso, a espuma é para isso Aí eu venho com a bolinha Na ponta Vou e volto Vou e volto Entendi E vou dando movimento a ela É o segredo da pétala É o segredo da pétala As cores Eu só vou colocando Branco no pink Vou botando Outra cor Para fazer o degradê Mais um branquinho Para fazer o degradê Já faz a quantidade Faz Um bolo de 15 centímetros Pode fazer umas 20 pétalas Ou mais Aqui também são moldes A florzinha Aqui ó Molde de florzinha Que é encontrado Num preço legal E aí depois coloca aqui os detalhes Os detalhes Onde tu passa o pozinho Um pozinho Que é igual você faz A sua maquiagem Tipo um blush Um blush Daí você vai usando Essa criatividade Vamos cortar esse bolo? Vamos cortar o bolo Sem medo de ser feliz Na hora boa Cola qualquer na cola Colinha de CMC com água Perfeito Como é que corta chefe? Você vai cortar Corta aqui Olha eu digo que Eu sei fazer Mas cortar Cortar Eu não sou muito boa De cortar bolo Olha que lindo Ai eu já vi que tem chocolate Páscoa Tinha que ter um chocolatinho Ai as pessoas Ficam até com dó De partir né Por conta da Da coelhinha Agora eu quero agradecer a vocês A gente vai ficar aqui Comendo o nosso bolo E você fica aqui Na Boas Novas E ó Entre em contato com ela Precisa de um bolo Para mostrar Qual é o sexo do bolo Para comemorar uma festa E aí a gente vai se despedindo Com uma música abençoada Vamos lá Depois você vem pra cá Comer bolo Vamos cantar com a Tatiane A Graça de Deus E aí a gente vai se despedindo E aí a gente vai se despedindo E aí a gente vai se despedindo E entrego, toda glória pra Ele entrego, o que basta pra mim é a graça de Deus, não me deixar seduzir.